Olá, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre motobomba e sistema de irrigação. É uma série que eu estou fazendo aqui sobre plantio de pimenta na prática, onde eu estou mostrando todos os detalhes do cultivo de pimenta. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum desse vídeo dessa série. Após eu ter feito o sucamento e o controle de formigas na área de plantio de pimenta, foi feita a instalação do motobomba, que é o motor aqui e a bomba junto. Como que eu fiz esse procedimento? Eu vim com o motobomba que está aí nessa carretinha, já todo equipado, todo pronto. Trouxe até a área onde ia ser feita a captação da água. Fiz a limpeza desse poço, para onde eu vou colocar o mangote, no caso que já está instalado aí. Fiz o nivelamento, o motor já tem que ficar nivelado ou então a bomba perde muita força e em alguns casos nem consegue estar sucionando a água. Então eu coloquei essas escoras aqui do lado de cá e do lado de cá para estar nivelando o motor. Uma vez que eu nivelei o motor, que o motor está instalado, eu preparei aqui para colocar o mangote. O mangote já tem que ficar nessa posição, onde essa válvula aqui de sucção tem que ficar nessa posição. Ou então ela não suciona a água. Se ela ficar de lado assim, ela não suciona. Ela tem que ficar nesse ângulo assim para a válvula estar segurando a água que desce da bomba. A bomba, para quem não conhece, a bomba fica aqui. Aqui é a bomba, onde que sai, onde que entra a água, ela que faz essa sucção da água. Aí eu coloquei essas estacas aqui no poço para estar nivelando. E lá na parte mais funda tem que ser nessa posição, um ângulo de no mínimo 90 graus aí. Esse tambor aqui, ele serve como resfriamento do motor. O motor esquenta bastante, então ele serve para estar resfriando o motor. A água sai daqui, entra por essa mangueira, passa dentro do motor aqui, volta por aquela outra mangueira lá embaixo, para dentro do tambor. E assim ela faz o ciclo, que ela resfria o motor. É um motor pequeno, porém muito bom para lavouras pequenas. Ele tem um baixo consumo de óleo. A saída dele é saída para um cano de 3 polegadas. Esse aqui é a saída do motor. Pode observar aqui as características do cano. É um cano de PVC que tem um diâmetro de... Vou ver se dá para focar isso. 75 milímetros, também conhecido como cano de 3 polegadas. Esse eu fiz o encanamento aqui, coloquei estacas aqui também para o cano não quebrar, porque quando ele enche d'água, a pressão, o peso fica muito grande e com isso o cano pode quebrar. Aqui é onde que eu coloco a manivela para estar funcionando o motor. Esse é o acelerador. O motor desse aqui deve ser instalado com um trator, tem que ser arrastado com um trator, né? Pode olhar aqui a decrevidade do terreno. Uma pessoa na mão não consegue trazê-lo aqui, então tem que ser no trator. Principalmente na hora de retirar. Pode observar aqui, tanto que o barro já afundou a roda. Então aqui ninguém tira esse motor aqui na mão. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como que eu fiz a instalação. Uma vez que eu coloquei o motor aqui, que eu cuidei de todos esses detalhes que eu mencionei, eu vim encaixando os canos aqui de um a um. Esse aqui é um cano roscável. É um cano de minha preferência. Ele é melhor porque eu aproveitei ele depois. Se for um cano só de colar para me tirar esse sistema aqui de irrigação, depois eu vou ter que cortar os canos. Então aqui ele é roscável. Eu só desenrosco e está pronto para utilizar de novo. Ele é um pouco mais caro, porém o custo-benefício dele é muito melhor. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da linha principal aqui de irrigação, onde a água sobe e chega até na lavoura. Como eu disse, esse aqui é um cano de 75 milímetros, conhecido também como cano de 3 polegadas. Lá na frente eu faço uma redução dele. Aqui chega onde que eu tive que fazer uma curva para estar levando para a roça. A área de captação de água é naquele sentido, lá naquela represa lá embaixo. Então aqui eu tive que colocar uma curva para colocar na roça. Eu estou captando a água da represa do vizinho, que no caso é meu tio. Aqui é a divisa da propriedade, terra do meu pai, onde que aqui está a lavoura. Ali tem uma curva. Essa curva é do mesmo diâmetro da tubulação. Então, é importante ressaltar aqui, pessoal, que quanto mais curva tiver, mais emenda tiver o encanamento, maior a decrevidade, maior é a perda de carga. O que isso significa? A bomba tem que fazer mais força para estar empurrando essa água para cima. Mas o que isso significa? Eu vou conseguir enrigar menos área que eu não tivesse nada. Se fosse uma linha aqui retinha, tivesse colocado a água, a captação ali e aqui retinha, eu conseguiria enrigar quase que o dobro da quantidade que eu estou enrigando agora. Porque aqui perde muita carga. Nessa curva aqui, em todo esse trajeto aqui até lá embaixo. Mas foi a única opção que eu tive aqui de momento. Depois disso, tem o cavalete, aqui onde tem três filtros. É importante, quem tem sistema de gotejamento, ter filtro. Se não tiver filtro, vai entupir. Se entupir, é um problema dos grandes. Até chegar na lavoura, minha encanação foi de três polegadas. A hora que chega na lavoura, eu faço uma redução dela para duas polegadas. Eu tive que comprar aqui uma peça que reduz de três para dois. Bom pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, você que ainda não é um inscrito. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.